Olá pessoal, passando aqui para falar sobre três assuntos importantes para vocês. Primeiro sobre a semifinal do Campeonato Mineiro, logo mais no Mineirão. Vamos falar também sobre o sorteio de uma camisa oficial do Atlético no meu Instagram e também sobre a Liga Alvinegra de torcedores do Atlético no Cartola FC. Então tá, vamos lá. E antes de mais nada, se você não é inscrito no canal do YouTube Breno Galante, se inscreva e deixe seu like lá no vídeo. Bom, vamos começar pela semifinal do Campeonato Mineiro, 4 horas da tarde no Mineirão. O América joga com a vantagem de dois resultados iguais. O time do América é muito certinho. O Liske está com o time invicto na temporada. Deu trabalho para o Atlético na semana passada no empate de 1x1. Porém, o Atlético também, no papel, tem um time superior ao América, na minha opinião. E cresce muito com a entrada de Keno pela esquerda, que demonstrou contra a Patrocinense, que tem muita habilidade e principalmente experiência, o que vai ajudar o time do Atlético a crescer muito. Assim como o Savarino, que vive um grande momento jogando pela direita, fazendo gols, habilidade, velocidade. E o Natan sendo um homem, surpresa, que chega do meio de campo pisando na área. Já fez dois gols nos últimos jogos. A minha expectativa também fica em torno de Marrone, que até agora ainda não se encaixou no esquema tático de Sampaoli, jogando fora da sua função, fazendo ali como um falso 9. Mas ele tem tudo para crescer, porque ele tem muita habilidade. E principal, o Atlético tem duas armas que podem ser muito bem utilizadas nesse jogo que o Atlético precisa da vitória. São os dois laterais. O Atlético tem dois laterais ofensivos, tanto o Guga pela direita quanto a Arana pela esquerda, o que ajuda muito para fazer a dobradinha, tanto com o Keno quanto o Savarino, pelas duas laterais. Agora, vamos falar sobre o sorteio de uma camisa no Instagram. Isso mesmo, sorteio de uma camisa do Atlético no Instagram. Você está vendo aí a ilustração, essa foto. Entra no Instagram, arroba Breno Galante BH. Procure essa foto que você está vendo aqui na tela. Olhe as regras, siga as regras e participe. Que no dia 9 de agosto, domingo, dia dos pais, às 9 horas da noite, nós vamos sortear essa camisa para você, torcedor atleticano, presentear ao seu pai ou até mesmo se presentear com essa belíssima camisa oficial do Atlético. Pessoal, agora eu vou falar sobre a Liga Alvinegra do Cartola. Isso mesmo, eu fiz uma parceria com a Liga Alvinegra e a nossa meta é criar a maior liga de atleticanos do Cartola. A liga é disputada na modalidade mensal. Ou seja, os jogadores que fizerem mais pontos no mês levam os prêmios. Todo mês é um campeonato novo, o que aumenta as chances de você ganhar. Bom, o valor da inscrição mensal é R$ 59,90 e os prêmios em dinheiro são distribuídos de acordo com o número de participantes. Quanto mais jogadores, maior são os prêmios. Além de brindes que serão sorteados para os inscritos e também para os seguidores da página. Para maiores informações, fique ligado no perfil do Instagram da Liga Alvinegra e também você pode mandar mensagem para esse zap que está aí na tela para você tirar qualquer tipo de dúvida. Pois é, pessoal, venha mostrar que você é o melhor atleticano do Cartola e de quebra ainda concorrer a vários prêmios. Tamo junto, pessoal! Vem comigo! Valeu!